Eu não poderia deixar de responder o que você falou, que não tem nada a ver com o processo. Um discurso feminista desatualizado, porque se a vossa silência sair na rua hoje em dia, quem está assediando, quem está correndo atrás de homens são as mulheres, porque não tem homem. Esse mercado é um mercado que está bem diferente. Hoje em dia, o que existe, essa é a realidade. As mulheres estão loucas atrás dos homens, porque são muito poucos. Esse é o mercado. É só sair à noite. Eu não saio muito à noite, mas eu conheço, tenho funcionárias, tenho contato com o mundo. Nossa, a mulherada está louca atrás do homem. Sabe, louca para levar um elogio, uma piscada, sabe, uma cantada educada, porque elas é que estão cantando. Elas que estão assediando, porque não tem homem. Essa é a nossa realidade hoje em dia, não só aqui no Brasil. Essa é a nossa realidade hoje em dia.